Eu sou Dani de Brito, autora de literatura ilustrada, já tenho mais de 20 títulos publicados e amo escrever. Essa história minha com a escrita, na realidade, ela começou de forma muito despretensiosa. E a minha história mesmo, como escritora, começou através de histórias que eu fui escrevendo de forma também despretensiosa. Quando eu tive meus filhos, e eles estavam bem pequenos, e essas histórias acabaram que partiram da minha imaginação, mas se tornaram bem mirabolantes. Eu costumo dizer que são aventuras muito incríveis, conversas com animaizinhos, viagens a muitos fantásticos, sempre com essa pegada de infância, com esse olhar puro. Eu falo que o escritor tem que se inspirar em alguma coisa para escrever, né? E a gente se inspira em livros, em outras histórias. E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam, nossa, está copiando. Não, não é isso. A gente lê boas literaturas e a gente acaba que vai sendo influenciado, instigado, né? Lança uma sementinha na gente e a gente vai tendo outros olhares a partir daquela história. Além disso, eu costumo carregar comigo um caderninho. Aonde eu vou, está na minha bolsa, um caderninho pequenininho. E eu olho para uma pessoa e falo, opa, essa pessoa tem uma coisa legal. Então vem uma frase, alguma coisa que eu observe. Eu sou muito observadora, mas uma coisa muito importante para escrever, além de ler e anotar, é ter percepção, né? Esse cuidado de observar e tentar tirar dali o melhor. Não é ficar pensando, nossa, o que eu vou tirar para escrever? Não, não é isso. É aproveitar o momento, né? Sai um pouquinho ali do mundo tecnológico e viver, né? Ter esse olhar para a natureza, para as pessoas, essas conexões que a gente tem com as pessoas, elas são altamente inspiradoras. As pessoas costumam me perguntar se eu trabalho ou se eu só escrevo. Gente, escrever é uma profissão, então eu trabalho como escritora. Mas eu comecei o meu trabalho de vida como educadora. Eu já dei aula para Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio. E já estive até como professora na graduação. Hoje eu estou professora, sou professora ainda, só em terceira série do Ensino Médio. Mas esse estar em sala de aula, estar convivendo com outras pessoas de várias idades, ele fomenta muito a minha escrita. Porque a gente vê esses conflitos de sala de aula, ou mesmo que não sejam conflitos, a gente observa muita coisa boa na sala de aula. Então a gente vai pincelando temas ali, né? A diversidade, o bullying, que eu acho que a gente... É algo tão presente, mesmo que velado. Então são coisas que a gente vai olhando e a gente precisa fomentar, né? O Rato Fredo e a Maria Ratinha nasceram de vivências minhas enquanto criança. Um amigo dos meus pais nos deu três preazinhos. E depois de um ano eram 84 preazinhos. Minha mãe queria ficar louca. Então tem esse olhar. Mas tem também o olhar da sala de aula, né? Dessa amizade entre os meninos, desse gosto por animais. Que é uma coisa tão da infância, né? As crianças, grande parte delas não tem medo dos animais. Não interessa se é uma cobra, se é um cachorrinho, se é um ursinho, gente. As crianças querem ser abraçadas por ursos. E não sabem que um urso é perigoso, né? Então a sala de aula me trouxe muita inspiração para essas histórias. O nome dele era Rato Fredo. Morava numa caixinha azul de letras amarelas, bem pequenininha, no quarto do João, dentro do guarda-roupa do menino. Um lugar onde os adultos não mexiam muito. E sabe como essa amizade começou? Um dia, Rato Fredo, passeando pelo reino do esgoto, sentia um cheirinho de bala, pirulito, chiclete e bombom. E foi parar dentro do quarto do João. Só que quando o ratinho chegou no quarto do menino, ele ficou horrorizado. O quarto era uma bagunça só. Tinha roupa espalhada pelo chão, sapato, brinquedo, livros e papéis de balas, pirulitos. Meu Deus, que sujeira, que nojeira, que porqueira! Nem baratas têm coragem de se aventurar num lugar assim. Só que enquanto o Rato Fredo estava boquiaberto com tanta bagunça, ele escutou a criança correndo. E opa! De tanto medo, o Rato Fredo escondeu embaixo da cama. Nessa hora, o João abriu a porta do quarto, correu para a gaveta e tratou de abrir mais bala, pirulito, chiclete e bombom. Mas o Rato Fredo não deu conta. Menino! Ô menino! Ué! Quem está me chamando? Será que é a fada madrinha? O Aladim? Não, menino! Nós não estamos em nenhuma dessas histórias. Se você prometer que não vai correr atrás de mim com a vassoura e nem gritar, eu vou aparecer. Ah, gente! O João é uma criança como você. Super corajoso! E claro que ele respondeu. Ué! Pode aparecer. O que será que aconteceu depois daí? Hum... Não sei não. Ó, vai ter que ler o livro. Vem comigo, vem!